Então vamos lá, né? Vamos com tudo, meu irmão. Hoje eu recebo um cara aqui que, pra mim, foi uma grande referência, mais uma grande referência, né? Tenho recebido muita gente aqui, legal, e pra mim é uma honra grande, imensa, te receber, Draculino. Porque você, cara, foi realmente um cara, que você tá falando aqui, né? Que não tinha um porte gigante, mas, porra, era um grande guerreiro, né? Obrigado. Fez muita luta, que eu acho que não só me incentivou no jiu-jitsu, né? Mas eu acho que foi referência pra várias pessoas, né? Obrigado. E continua sendo, porque acho que isso é uma outra coisa importante, né? Quando você sai um pouco ali daquela atmosfera ali do esporte e continua passando uma mensagem, né? E treinando pessoas, e formando lutadores. E não só pra hora ali do combate, mas pra vida como um todo, né? Acho que você é um grande mestre, inclusive, né? Obrigado. Enfim, e o mais legal disso tudo, cara, é que você entrou em contato comigo, né? A gente começou uma conexão ali, e eu falo assim, porra, cara, isso me dá um pouco mais de segurança, né? Porque às vezes a gente começa a fazer as coisas, né? E fala assim, porra, será que esse negócio... Será que eu tenho a capacidade de fazer isso, né? Será que, porra, esse negócio realmente vai ser legal pras pessoas assistirem, né? Então, sim, rola de tudo, né? Será que eu tô perdendo meu tempo fazendo isso, colocando energia onde talvez eu não deva, né? O tempo vai passando, né? Enfim, e você foi um cara que, quando você entra, quando você tem um ídolo entrando em contato, né? E falando, cara, que o negócio tá legal, que você quer fazer parte, eu falo assim, porra, cara... Deixa eu falar em público aqui o que eu falei pra você, que é uma mais pura verdade. Não tem por que a gente não exteriorizar isso. Você é um cara que, num momento, com todo respeito, há vários outros grandes profissionais que fazem aí o podcast, que estão num... Vamos falar podcast do mundo da luta. Você faz de outros também, mas, enfim. O teu conhecimento de causa é enorme. O jeito que você leva a conversa é um jeito que sai daquele usual que todo mundo faz. E eu, com todo respeito, eu sou de novo, é o único podcast que eu assisto hoje em dia. Eu assisto alguns em inglês, mas o seu, cara, é diferenciado. Não tô te falando que vai te encher na bola, não. Mas, com certeza, cara. Tá de parabéns. Muito obrigado. Não para não, meu irmão. Não para não. A gente precisa de você. Obrigado, mestre. E, não, então, porra, assim, muito obrigado pelas palavras. Eu estava, de novo, vindo de uma pessoa que eu tenho muita consideração e admiração pelo teu trabalho, né? E a gente estava conversando aqui um pouco em off. É. Sobre as gerações, né, do jiu-jitsu. E eu tenho recebido também muitas pessoas que fizeram parte do que eu chamo até uma pavimentação, né? Sim. Que pavimentaram o que é hoje o jiu-jitsu no mundo, né? Sim. Hoje o jiu-jitsu está gigante no mundo e ainda a gente tem muita oportunidade. Tem muita coisa para crescer ainda, né? Com certeza. Mas vocês foram os que foram abrindo caminho nesse negócio, né? E de uma época difícil, né? A gente estava falando aqui, discutindo gerações. Você veio ainda antes da minha. É. E começa também com uma coisa cultural que a gente estava falando que, trazendo ali os elementos, no teu caso, sabendo um pouco da tua história, né, cara? A conexão com o surf ali foi muito importante, né? Para você começar a conhecer ali o ambiente do jiu-jitsu, né? E existe essa conexão com o surf. Ela sempre existiu, né? Quer dizer, sempre. Se a gente for lá, a origem, talvez não. Mas quando chegou no Rio, né? E do Rio foi desenvolvido esse que a gente chama hoje de estilo de vida, né? Sim. Sim. O surf teve uma influência muito grande. Eu sou a prova disso, né? O jiu-jitsu veio para a minha vida, não pelo judô. Comecei a entrar no judô com uns 5 anos, 6 anos de idade. Em judô, muitos anos, etc. Mas o judô não me levou ao jiu-jitsu. O meu jiu-jitsu foi o surf. Entendeu? Eu pegava a onda aqui, né? Aqui embaixo, aqui dá para até ver aqui da tua casa, que esse visual maravilhoso. Ele no quebra mar, no pochinho, aqui na barra, foi nascido e criado na área aqui. Minha avó foi um dos primeiros moradores da barra, cara. Mil e seis ser na metiba. Minha avó, minha avó. Legal. Morreram lá, inclusive, e tal. E tem até o apartamento até hoje lá. O apartamento da família lá. E, cara, foi o jiu-jitsu. Através do jiu-jitsu, surfando ali no quebra marra, conheci a família Grace, o Renzo, o Ralph, Ryan e toda aquela galera que tem hoje, daquela galera nossa, tem vários, dezenas de professores de jiu-jitsu que vivem do jiu-jitsu exclusivamente. Então, cara, o surf me levou para o jiu-jitsu, não tenho a mínima dúvida. O meio do surf me levou para o jiu-jitsu. E isso aí, eu acho que acredito que não aconteceu não só comigo, mas com muita gente. Muita gente. Muita gente. E existe uma conexão, né, cara? Eu acho que a gente até faz o que a gente chama de experience, né? Que é uma experiência que a gente junta a yoga. Minha esposa, ela é professora de yoga. Então, a gente junta yoga, que eu acho também uma outra coisa que tem uma conexão muito forte também, né? Com jiu-jitsu. A gente traz o surf também em jiu-jitsu, né? Então, e é legal também nesse evento porque a gente traz tribos diferentes que se conectam, né? Sim, sim, sim. Mas, especificamente, o surf, ele também é uma arte, né? Sim, né, cara? Uma maneira de você se expressar, de você se conectar um pouco com você. Tem essa questão da conexão também com outras pessoas, né? Então, ele realmente é uma arte que se conecta e até complementa o jiu-jitsu. Sim, com certeza. Eu escutei de alguém uma vez, André, não estou lembrando quem foi. Gostei muito dessa definição. O jiu-jitsu deu um pouquinho mais de disciplina para o surf e o surf deu um pouquinho mais de descontração para o jiu-jitsu. Você sabe que o jiu-jitsu, a gente é um pouco mais descontraído. Tem a disciplina, tem reverência, tem tudo. Mas, cara, a gente faz resenha depois de treino, a gente conversa, entendeu? Tem aquela coisa mais descontraída, não é aquele ambiente industrializado 100%. Sim, sim. Então, eu acho que isso vem muito do surf também. Sim. E, ao mesmo tempo, o surf, na época, a gente sabe que era muito relaxado. Não tinha aquela disciplina de, pô, o cara tem que fazer uma atividade extra para melhorar o surf. E tinha que ter uma disciplina de ser atleta, etc. Então, eu acho que um complementou o outro. Eu não estou lembrando quem falou isso, mas eu achei brilhante essa definição. É, é o que você falou. A gente tem vários, inclusive surfistas profissionais que treinam. Você estava falando aqui do exemplo do Kelly, que veio. E o cara, porra, é uma apaixonada pelo jiu-jitsu. É, eu sei, cara. Ele gosta muito. Ele tirou aquele dia para treinar, num dia que ele já tinha feito várias atividades. No dia seguinte, ele tinha competição. Olha, rapaz. Ele chegou, ele perdeu a bateria. E a gente até ficou se sentindo um pouco culpado, né? Porque, cara, ele treinou. Não vou falar que ele treinou forte pra caramba, mas ele treinou, meu irmão. Deu uma sojinha. Ele saiu. Deu uma treinada. Deu um treinado. Suado. Isso é amor, né, meu irmão? Exatamente. Isso é amor. Aí, depois, o nego fala. O cara deve ser diferenciado por quê, cara? Olha aí, atitudes dessas, semanais, diárias, vocês somam no final, cara. O cara é diferenciado por causa disso, entendeu? O cara teve o tempo dele de vir aqui, de treinar, de dar um treino, de estar disponível pra vocês. Pô, meu irmão. Aquele cara, eu sou fã, não é um daquele maluco. É, isso até me chamou a atenção quando você fala, isso é amor, né, cara? Tem um lance que eu também escutei você falando. E é uma coisa que eu levo muito em consideração durante essa jornada, né, inclusive de formação de aluno, né? Assim, o quanto é importante a gente ter coração nesse negócio, né, cara? Com certeza. Com certeza. E por que eu falo você falando isso? Porque eu ouvi você falando que, porra, pra você, eu acho que essa coisa da paixão, do coração, foi muito importante em vários, né? Em várias fases da vida, né? Então, assim, realmente a gente tá mexendo muito mais do que só a parte física, né? É talvez um lado até mais espiritual desse negócio, né, cara? Com certeza. Absoluto. E que mostra, porra, qual é o nosso objetivo, né, da vida aqui, né? Quais são os nossos propósitos, né? Então, assim, o jiu-jitsu, ele te traz pra um lado, né, ali, muito humano, né? Com certeza. De sentimento que, enfim, é muito importante. Isso é uma teoria minha, André, não sei se você concorda comigo. Eu tenho certeza que você, um artista marcial de praticamente a tua vida, né? Como eu também. Sim. Alguns, ou na maioria das vezes, a maioria dos seus melhores amigos vieram de um dojo de jiu-jitsu. Na minha, por exemplo, na minha realidade é 100% isso. E muita gente fala isso. Então, eu penso assim, pô, por quê? Por que os melhores amigos do cara não são os caras da faculdade, não são os caras da escola, não são os caras da rua? Por quê? O jiu-jitsu, a gente tem que ter uma confiança no teu parceiro de treino de que o cara, é uma coisa meio, assim, radical, mas é verdade, de que o cara não vai te matar, o cara não vai te estrangular até você dormir, não vai quebrar teu braço, não vai quebrar teu braço. Você tem a confiança que vai chegar naquele ponto, você vai bater, acabou, continua. Sim. Então, um nível de confiança tão forte que você tem que ter nos teus parceiros de treino, que aquilo faz uma conexão tão profunda, pô, você mete a mão no cara, na pessoa, você sente um corpo do outro, você se engalfinha um ali, tem vezes que é um pouco mais, assim, mais agressivo, tem vezes que é um pouco mais relaxado. Sim. Bicho, é uma réplica da vida. Total. Total. As quatro líneas do tatame são a réplica da vida. Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal, tem dia que você vai com alguém mais agressivo, tem dia que você vai com alguém mais tranquilo, tem dia que você vai estar no tatame, tem alguém com um problema emocional muito grave, que você vai conversar e vai, pô, dentro do tatame é o único lugar que você vai ver, cara, sem problema nenhum, o judeu treinando com a árabe, entendeu? Um cara de extrema direita com um cara de extrema esquerda, e não tem conversa no tatame, todo mundo é igual mesmo. Agora pode ser o que for, que ali dentro acabou. É um equalizador. Maior que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi em nenhum lugar que isso aconteça. Na sala de faculdade vai ter atrito. Difícil não ter. Dentro do dojo, meu irmão, não tem conversa. Eu nunca vi um árabe falando em treino com ele porque ele é judeu, ou ao contrário. Existe isso. São amigos, pô. O que mais faz isso? Eu sou coisa de judeu. Exatamente. Entendeu? É impressionante. E aí, de novo, leva para o nosso lado mais humano, né, cara? Sim. E do que a gente estava falando de coração, independente de qualquer coisa, né? A gente fala muito dessa coisa também das diferenças de classes sociais, enfim. Exato. Não, ali acaba tudo. Acaba tudo. Inverte, né? Às vezes você está numa posição ali que um cara tem uma hierarquia maior, né, no sistema de graduação, enfim. Ou no comando da aula. Sim. E o cara está comandando um cara que lá fora, talvez, né, as posições são invertidas. Exatamente. 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 Então, é realmente, porra, é magnífico, né? Magnífico, cara. Isso que a gente consegue, o que o jiu-jitsu consegue transformar em termos de fundamentos, né, e valores e tudo mais. E tem uma outra coisa, talvez, até comparando aqui um pouco com o surf, né, assim, acho que talvez o jiu-jitsu tenha um diferencial do surf, porque o surf, como ele é uma expressão mais artística, né, você pode estar viajando num negócio, pensando numa coisa, o jiu-jitsu, ele traz 100% da tua presença pra aquele momento, né? Exato. Que hoje, a gente vai falando dos dias de hoje, o treinamento de atenção é importantíssimo. Importantíssimo. A gente tava vendo outro dia uma médica falando, uma médica gringa, falando exatamente do treinamento que ela tava fazendo com os rangers, eu acho, americanos, fazendo esse treinamento, cara, com os caras, principalmente, e não era pros caras ficarem só mais atentos, é pra melhorar eles na parte emocional dos caras, entendeu? Assim, os caras ficarem mais tranquilos, né, não ficarem, porra, não ter algum tipo de depressão, paranoia, então, o treinamento de atenção, é importantíssimo, e hoje, a gente, a gente, a gente desfoca muito fácil, é muita informação, né, cara? O overload of information, assim que os caras falam lá, tá demais, a gente não tem tempo pra processar mais nada, cara, entendeu? E no jiu-jitsu, igual você falou, não tem conversa, o cara vai estar montado com a mão na gola, querendo estrangular, vai pensar em quê? Vai pensar em sair dali, entendeu? Então, a gente precisa disso, né? Pra mim, hoje, eu já tô aposentado, praticamente, eu nunca falei que eu tô aposentado, porque, não sei, se alguém me, pô, me ofereceu um outro velho maluco aí, e me deu uma oportunidade, alguma coisa, tiver alguma coisa financeira legal envolvida, eu não sei se eu vou fazer ou não. Acredito que não, não é meu foco, não penso nisso. Mas eu treino o jiu-jitsu, se eu faço o melhor que eu posso, pra treinar o jiu-jitsu sempre, tá difícil um pouco agora, tava começando contigo, tô com a lesão nas costas meio séria. Não, ou pra ser campeão, ou pra me manter competitivo, não. Jiu-jitsu, pra mim, hoje em dia, é paz de espírito. 100%, nada nessa vida me deixa com a sensação, assim, aquela sensação pós-treino, que a gente gosta, que a gente vai fazer aquela resenha, tem nada na vida que me dá aquela sensação, só o jiu-jitsu. Aquele paz de espírito, você relaxa, essa sensação de dever cumprido, relaxado, feliz, tranquilo. O jiu-jitsu, pra mim, é isso hoje. É muito mais pra meu espírito e minha mente do que o meu corpo. Isso eu não tenho a mínima dúvida, entendeu? Não era assim. Eu fui competidor de alto nível, fui lutador de vale tudo, etc. Então, eu fui atleta em alto nível e botei o meu corpo em situações extremas, claro, porque eu não tava ligando pra minha saúde, tava ligando pra resultado. E aí, nove cirurgias depois, eu não me arrependo em nada, zero. Claro, eu tô aqui com meus probleminhas, mas, pô, meu irmão, tô feliz da vida, fiz o que tinha que fazer e ainda posso fazer graças a Deus. Eu vou fazer até o dia que, pô, Deus deixar. Se eu puder morrer, eu tô até meu humor feliz. E isso, legal também, porque a gente tava falando também um pouco sobre isso, sobre as gerações, né? Sim. E você veio também de uma geração, como eu falei aqui, inclusive, pavimentou, ajudou a pavimentar esse caminho, né, cara? E lá atrás, tudo era muito mais difícil, né, cara? Falando das competições, por exemplo, em termos de organização, né, cara? Com quem você vai lutar, porra, quem você enfrentar, porra, se chegava 8 horas da manhã, ia lutar às 4 horas da tarde. Isso aí. Então, assim, mas eu acho que isso tudo foi importante, né, todos esses desafios, né, que vocês enfrentaram, foi muito importante. E graças a vocês, né, a turma que veio antes, né, fazendo esse trabalho, um trabalho muito árduo, assim, de, porra, cara, não sei, não sabia como é que ia ser o futuro desse negócio, né, cara? Eu tinha a mínima ideia, cara. Era por pura paixão, como a gente falou aqui. É, por pura paixão e amor, cara. Não tinha dinheiro envolvido. Zero. Não tinha dinheiro nenhum envolvido. Os maiores mestres do Rio de Janeiro eram quebrados, cara. Quebrados, assim, viviam ali uma vida simplória. A gente via isso, cara, entendeu? Então, não era pouco pelo dinheiro, não tinha fama. Quando eles começaram a tirar imprensa dos jiu-jitsu, cara, quando saía uma coisa, uma notinha no Jornal dos Esportes, eu tenho uma notinha com o meu nome no Jornal dos Esportes que eu guardo até hoje, cara, 1988, cara. Eu tenho lá guardado a notinha, lá, saiu o meu nome, Destaques da Faixa Azul. Vinícius Magalhães, Zé Mário Sperre, porque eu ganhei todas as minhas jiu-jitsu por finalização, era peso pluma, peso pluma. E o Zé Mário foi o campeão absoluto. E aí, segundo o Carson Grace, olha isso, cara, sem preço. Eu guardo lá, saia a notinha, eu falei, cara, aquilo pra mim era o mundo. Agora, hoje em dia, cara, olha onde a gente está, olha como... Tem uma história engraçada, né, que a gente... Uma vez eu fui numa competição, você vai gostar de estar lá no Melo Tênis Clube, subúrbio do Rio. A maioria das competições eram ou no subúrbio ou em Niterói, quando a gente começou, entendeu? Tinha algumas já em Tijuca também. Chegamos lá pra lutar e tal, mas tinha dois tatames, aquele tatame de palha, raiz ali verde, né? Sem... O tatame abria toda hora, tinha que parar, aquele esquema. Entre as duas áreas de competição, tinha uma bancada de churrasquinho, cara. Eu lembro, cara, que eu não sei o que o cara fez naquele carvão, cara, era uma fumaça, mesmo. E por causa do vento, a fumaça ia toda pra um tatame aqui. E a gente também não sabia quem que ia lutar, não tinha chave nem na parede, mesmo. Falava assim, fulano, conta fulano, vai. E a gente não sabia, aí a gente ficava ali de kimono olhando pros outros. Falava assim, pô, acho que o André tem meu tamanho, acho que ele deve ser meu peso, mas... Aí quando eu ia, não era, às vezes. Entendeu? Aí tu olhava um cara amarrando a faixa aqui em cima, de Oclean, e falava assim, pô, quero ir com ele. Mas, na verdade, eles eram mais duros. Os com mais cara de casca grossa, às vezes, eram os melhores. E a gente ficava olhando o outro assim, falava assim, será que eu vou com aquele cara ali, será que eu não vou? E, cara, eu caí naquele dojô lá do churrasquinho, cara. Cara, eu vou te falar, na hora do bicho pegando, você não se liga muito. Mas, meu irmão, depois, cara, eu fiquei defumado com aquele negócio. Eu fiquei cheirando a churrasco, meu kimono tem que ser lavar nas três vezes, entendeu? E olha agora o jeito que a gente está, cara. Entendeu? Impressionante. Impressionante. Impressionante como é que a gente, assim, como é que teve a evolução nesse negócio. Sim, sim. Graças a muitas pessoas que participaram nesse negócio, né? E acho que até um assunto legal para a gente falar, né? Porque você teve uma conexão com o Carlos Gracie, né? Com o Carlinhos, Carlinhos Júnior, né? Sim, meu mestre. Seu mestre. E ele foi um, assim, foi um grande visionário, né? Um cara que teve a visão de construir esse negócio, da forma que foi de organizar o sistema. Acompanhei tudo, cara. E você, exatamente, você acompanhou isso. Inclusive, eu sou membro fundador da CBJJ. Porra, que legal, hein? É, tem meu papel lá no mestre Natura, nos papéis dele lá. Foi em 93 ou 94. Acho que a CBJJ foi em 94. E, cara, você está falando do mestre Carlinhos. Eu vivenciei o quanto foi, o quanto que ele acreditou, quando ninguém acreditava. Cara, todo mundo jogou pedra, André. Eu vivenciei. Pessoas da família, as outras vertentes. O campeonato dos Estados Unidos está maluco. Carlinhos está maluco. Eu cansei de escutar isso. Até mesmo gente nossa. Carlinhos falavam, vou fazer campeonato nos Estados Unidos com mais de mil atletas. Deu, puf, você está maluco. Entendeu? Hoje em dia, rapaz, eles fazem seis campeonatos no fim de semana. Todos com mais de mil atletas. Nos quatro cantos do mundo. Mesmo fim de semana, cara. Entendeu? Então, você vê o quanto que ele conseguiu enxergar na frente. Cara, a federação, você lembra? Acho que você lembra disso. Era na casa dele, cara. Ele morava numa casa com dois quartos. Morava ele, a esposa Adriana, né? Sim. Os dois filhos. Ainda botava, pô. Morava lá o Rolles, o Igor. Mó confusão do cacete. Nego fazendo inscrição lá, meu irmão. Mó galera. Mó galera na fila. Pesagem, cara. Lembra? Lembra de tudo quanto é lugar, meu irmão. Do Rio de Janeiro, né, meu irmão? Indo lá. Pô, receber na casa. Na casa dele, cara. Você imagina, cara. O cara não tem... O Siriema, Marcelo Siriema, da federação. Trabalhava na sala de estar deles, cara. O escritor era na sala de estar. Isso foi anos, André. Anos. Cara, fila da pesagem. Uma história boa. Agora a gente pode falar que tá todo mundo já amado. Irmão, fila da pesagem. Uma vez o Gordinho, o Rafael Gordinho, irmão do Gordo. Saiu na porrada com o Siriema Queiroz, cara. Os caras se estranharam na fila lá, sei lá por quê. Saiu na porrada. E nego na fila. Falei, cara, que loucura. E pior que nego deixou ainda. Espalhou, ninguém se mete. Olha, já que a gente tá agora, cara. Entendeu? Tudo necessário, né, André? A gente tava falando off record aqui. Exatamente. Tudo necessário, cara. Exatamente. Hoje em dia é uma coisa impensável, mas foi necessário. Foi necessário. Foi necessário. É, porque o que a gente tava falando, inclusive, e que eu acho que talvez seja um conceito importante de vida pra gente entender, que nem sempre tudo vem certinho pra gente. Nem nossos mestres nos ensinam. Eu vejo isso pelo meu pai, por exemplo. Meu pai, porra, não... Por que que eu falo do pai? Porque o pai, meu irmão, ele quer o melhor pra você sempre, né, cara? Sim. É uma conexão, porra, é... O maior amor. Reptiliana, né, assim, não tem, né? Então, só que ele tá tentando sempre acertar ali. E às vezes, como qualquer ser humano, cara, o cara não vai conseguir. Até porque a experiência de pai, ele tá tendo pela primeira vez também, às vezes, né? Eu, no meu caso, que eu era o filho mais velho, tava tendo pela primeira vez. Então, ele tá... Eu sou mais velho também. Tá se descobrindo, né, cara? Mas, muitas coisas que ele faz, que talvez você olhe pra ele e fale assim, porra, eu não vou fazer assim. Exato. Porque ele tá me ensinando que talvez esse não seja o melhor caminho. Então, às vezes, a gente aprende, né? Às vezes, até mais, né? Até mais, você falou isso. Às vezes, até mais. Porra, às vezes... Às vezes, até mais. Através de um problema, através de um caminho que a gente foi errado, esse é o que... É daí que vem um verdadeiro aprendizado, né? 100%. E o Jiu Jitsu teve muito isso na sua fundação, né, cara? Totalmente, cara. Totalmente. E eu acho, voltando de novo pra você, cara, acho que alguns, nem todos, mas alguns tiveram também a visão de entender e ter essa leitura, né? De, porra, daqui pra frente eu vou tirar isso e vou pegar isso aqui que é muito poderoso e vou começar a trabalhar. É porque indo, seguindo aqui a sua jornada de vida, você vai pra BH, né? Que, porra, dentro do Brasil é uma cidade muito importante, né, cara? E falam, inclusive, na moda, falam que se der certo o BH vai dar certo no mundo inteiro. Falam isso de todos os business, inclusive. É. É muito difícil um business dar certo. Na moda falam isso, né, mano? Falam assim, se entrar em BH, é porque vai dar certo. Vai entrar no Brasil inteiro. É isso mesmo. E, porra, você teve essa missão, né, cara? De levar o Jiu Jitsu, né? Já existia Jiu Jitsu em BH. Sim. Mas não da vertente Grace. O pessoal lá vinha da vertente do Iano, o mestre Iano, que é, acho que depois foi o Fado, essa galera aí. Era o Jiu Jitsu. Era Jiu Jitsu. Mas o Jiu Jitsu um pouquinho diferente. O que a gente trouxe pra lá, foi o que o Jiu Jitsu tava falando antes. Foi aquele estilo Grace. Disciplina, mas também um pouco mais relaxado e descontraído. Chinelinho, short, aquela conexão com surf. Sim. E, cara, isso aí casou muito bem com a juventude de Belo Horizonte. Entendeu? Eles... Pô, lá não tem surf, né? Não tem praia. Cara, os caras pegaram aquilo ali e agarraram com uns e dentes. Cara, eu tenho mais de mil faixas pretas da minha linhagem, André. Não tô mentindo, não. Não, e vários muito casca-grossos. Você falou de um aqui que a gente tava conversando, o Rominho, porra. O Marral é cria nossa. Trabalhou pra mim como instrutor muitos anos. Era meu instrutor. E o mais importante disso tudo, de novo, cara, é que isso não são apenas atletas, né, cara? São... 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 Ser humanos. Ser humanos, cara. Porra, com uma capacidade intelectual, espiritual, né? É a porra de estar na posição que ele tá, né? Não é só um grande atleta. Isso aí pra mim conta muito mais do que os títulos mundiais dele, cara. Com certeza. Isso, o cara, o Rominho, como exemplo. Empreendedor, hoje em dia. Várias academias. Donos de vários business, lojas de açaí. Ele tem a marca dele lá, o Everyday Porrada. Sim. Que é uma marca mundial. Cara, e ainda treina todo dia, dá as aulas. Pô, cara, é... Isso aí é muito melhor que os cinco títulos mundiais que ele tem na faixa pedra. Pra mim, eu acho. O cara se tornou pai de família, um paizão, um marido exemplar, entendeu? Pô, e caiu na minha mão um garoto, né, meu irmão? Entendeu? Isso me dá um orgulho. E não só ele. Tem vários exemplos, cara. Vários exemplos. Foram pra mim. O Preguiça. Filipe Preguiça. O apelido dele foi eu que dei. Ele chegou, comecei treinando lá. Garotinho meio fora de forma. Preguiçoso, rapaz. A mãe dele veio falar comigo. Ô, Dracolino. Porque os irmãos dele, o tio Chico, os irmãos dele já travam comigo, mais velhos. Ô, Dracolino, tenta dar um jeito no Felipe. Cara, o Felipe tá preguiçoso. Quer fazer nada, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele ia, chegava atrasado. Não queria fazer aqui. Assim, aquele negócio. Aí eu chamava ele de Preguiça. Cara, daqui a pouco deu um boom nele. Deu um clique nele. Depois que ele chegou na faixa azul. E virou quem virou. Entendeu? E não é por minha causa. Eu dei exemplos e dei uma luz. Mas é por causa do jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu trouxe tanto tudo que eu tenho, como que o Rominho tem. Como que o Preguiça tem. Como milhares de outros tem, como você. É o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é mágico, cara. Entendeu? Então eu não vou ficar dizendo que é por minha causa. O jiu-jitsu salvou todo mundo. Sim, mas eu acho, e volta e meia eu escuto também essa conversa. Pegar mais um pouquinho de café aqui. Lógico. Se não ser à vontade. A gente sabe que nem todo mundo consegue captar talvez esses princípios. Ou entender esses valores. E eu acho que a gente tem que estar, talvez, exercitar uma sensibilidade nossa de estar colhendo talvez o que seja o mais poderoso. Você até estava falando dessa questão, dessa conexão com o surf, dessa maneira de ser um pouquinho mais relaxada. Sim, sim. Que obviamente tem muita coisa legal dentro disso. Eu acho que é isso que a gente está exportando para o mundo. Sim. Mas talvez tenha um outro lado que a gente tem que tomar cuidado de novo. E a gente passou por essa fase, que é uma fase quando a coisa um pouco foge dessa harmonia e vai para um lado que é totalmente bagunçado, no sentido... Eu passei por isso. Eu também. Um dia eu falei para o... Volta e meia eu uso meus maus exemplos para... Com certeza. Para falar, olha como é que eu aprendi. Porra, chegava de kimono sujo, meu irmão. Já era faixa roxa. Então lembra disso. Nem que trocava de roupa no tatame. Trocava de roupa no tatame. Fez de mulher. Fala palavrão. Chega atrasado. Então assim, eu acho que tem muita coisa que dentro de um... Inclusive, talvez, de uma coisa que a gente traz nas nossas raízes, talvez de orientais. Ontem eu estava lá com o pessoal do Instituto Brasil-Japão. Legal. E tendo essa troca exatamente com eles. Você fala assim, porra, cara, vocês... Os valores culturais orientais são muito legais. Você mesmo aqui fez uma coisa, você entrou aqui em casa, você tirou o sapato. Que isso é um sinal de respeito. E outro, um sinal de higiene, né, cara? Sim. E eles entendem muito mais disso do que a gente. Muito mais. Muito mais. Porque a gente está andando com um sapato na rua, por aí... Sabe lá onde eu botei meu pé? Vou botar teu pé dentro da tua casa, meu irmão. Eu pensei no esgoto cheio de bicho de rato. Eu vou trazer pra cá. Exatamente. Então, o momento da aula, o momento que a gente está dentro do jogo, cara, é o momento que a gente está treinando esses princípios pra vida. Então, talvez você tenha feito isso porque, porra, você teve esse treinamento. Mas, porra, você entendeu isso, irmão. Com certeza. É uma coisa natural pra você. Eu pedi aqui pro nosso campeão aqui um chinelo pra me dar, já que eu deixei meu tênis lá de fora. Porque a gente vai daqui a pouco ali trocar as informações do tatame. Eu não quero pisar no tatame. Eu fui fazer um xixi. Como é que eu vou pisar no tatame? Não fui fazer um xixi. Apesar de que o teu banheiro está limpíssimo. Isso é o maior indicador de uma academia de respeito, limpa. Pode ver. Se o banheiro da academia for limpo e cheiroso e bom, a academia é séria. Se eu ouvi na minha vida, é verdade. É verdade. É uma forma de você avaliar. Claro. Porque, de novo, eu acho que dentro desses códigos, que inclusive a gente pode levar lá pra essência, falar o código buchido, que acho que tem muita relação com tudo isso que a gente está falando. 100%. Pô, a higiene é um deles, cara. A gente está saindo aqui de um momento de pós-pandemia. Porra, meu irmão. O que estava todo mundo falando é de higiene. Que deveria ser uma coisa normal pra gente. Estou no nosso dia a dia. Exato. E no treinamento, a gente tem que exigir, cara. Tem que exigir. Tem que exigir isso. O cara pode chegar com o kimono sujo, unha grande, pé sujo. Kimono rasgado. Kimono rasgado. Enfim, estão fazendo só essa... Já que a gente falou desse desleixo. Desleixo não, mas talvez uma descontração. Não pode passar do ponto, né, André? Exatamente. A gente tem que ter uma harmonia, talvez, né? Pra que a gente traga isso que é muito legal. Tem muito ponto positivo. Acho que falando até culturalmente, a gente está quebrando algumas coisas. Sim. Né? Essa coisa da conexão. Né? Essa coisa da intimidade. É. Que a gente acaba criando e conhecendo outra pessoa de uma maneira muito íntima e muito legal. Difícil ter alguma coisa que te dê mais intimidade e confiança que o jiu-jitsu, cara. De ser humano pra ser humano, né? Sim. Entendeu? Porque é o contato total, né? Sim. 100%. Entendeu? E aquele negócio da confiança que a gente conversou, né, cara? Você tem que ter confiança no teu parceiro de treino. Você tem que confiar a tua vida pro cara, cara. Se você botar uma coisa mais radical, é isso. Basicamente é isso. Isso é legal. Um psicopata mal intencionado, o cara pode te matar, pode quebrar teu braço. E não acontece. Nunca acontece isso. Por causa dessa magia, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. E indo até mais pro lado do empreendedor, né, cara? E falando de novo até do Carlinhos e da Barra Grace, que eu acho que talvez seja a maior. É a maior, né? A academia mais bem estruturada, né? Em termos de business, né? Sim. Você fez parte dessa fundação ali, né, cara? Comprei tudo também. E voltando ali pra esse início lá em BH, talvez tenha sido, assim, grande parte do teu sucesso foi baseado em você montar ali uma estrutura de negócio que pudesse realmente manter e principalmente fidelizar. Fidelizar porque, cara, a gente viu também, voltando um pouco passado, que a gente viu que muita gente entrava no negócio e saía. É, com certeza. Era meio que a seleção natural, né? E a gente foi aprendendo que não era o caminho. O jiu-jitsu é pra... Eu gosto de falar o seguinte, jiu-jitsu é pra todos, sim, mas nem todos são pro jiu-jitsu. Legal. Jiu-jitsu é pra todos, mas nem todos são pro jiu-jitsu. Só que ele é basicamente pra todos. Você tem que ter a humildade e você tem que ter, como professor empreendedor, o entendimento de que você tem que conduzir o teu business, a tua aula, de uma forma acessível. Você não tá fechando a porta pro casca-grossa pro campeão. Mas esse cara vai ter um treinamento, uma ênfase um pouquinho diferente pra aquele empresário que chega, que é dar dois treinos por semana, dar uma suadinha, dar uma risada, interagir e aprender a se defender. Os dois têm espaço. A dona de casa que tá com problema emocional, que tem um probleminha de se entrosar socialmente, uma criança muito tímida, uma criança muito levada. Todo mundo pode melhorar através do treino de jiu-jitsu. A magia é você fazer um ambiente que consiga isso. A gente tava falando aqui em off record, né, que você falou, eu tô tentando fazer um negócio pra pegar as pessoas que não treinariam jiu-jitsu em tese. Sim. Entendeu? Sim. Cara, minha academia do Texas, cara, uma das minhas academias no Texas, hoje a gente tá com 820 alunos na academia. Nas crianças, André, eu tenho mais menina que menino. Quando quiser pensar isso, cara. Exatamente, porra, meu irmão. Eu tenho alunos, eu tenho famílias de 5 pessoas treinando jiu-jitsu, cara. Pai, mãe, filhos, aí vem primo. Quando você pensar isso naquela época, cara, na nossa época? Isso tudo é evolução. Porque a gente leva o ambiente acessível. Essa que é a ciência do negócio. Quando você começa a radicalizar e ir pra certas vertentes, você tá sendo egoísta. Porque jiu-jitsu não mudou tua vida? Mudou. Jiu-jitsu não é bom pra caramba pra vida? Sim. Por que que você vai querer fazer só do seu jeito e não deixar acessível pra maioria da população mundial? Eu não entendo isso, cara. Sim. Todos os meus alunos, eu tenho certeza absoluta, eles continuaram ou não, que eles melhoram a vida deles. Se tornam pessoas melhores. Se o jiu-jitsu pudesse ser praticado no mundo inteiro, o mundo seria melhor. Eu não tenho certeza absoluta. Acredito nisso com toda a minha alma e coração. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí, cara. Entendeu? Eu acho que, de novo, como você tava falando com a gente, você pegou o clique, André. Mesmo você sendo um pouquinho mais novo do que eu e que é a geração passada, você entendeu isso. Entendeu? Eu vejo os teus vídeos com as suas aulas, programa de defesa pessoal, o entendimento básico, com aquela conexão, aquele jiu-jitsu invisível, aquele lance. Cara, eu não vou ficar abrindo academia pra fazer campeões de ADCC, mundiais, ou do UFC, do que for. Eu vou fazer uma academia pra fazer pessoas melhores, cara. Sim. Se tiverem campeões, ótimo. Mas não é o meu foco principal. Na verdade, nunca foi. Eu fiz porque Deus me ajudou ali, eu era competidor, inspirei os garotos. Isso aí. Entendeu? Mas nunca, eu nunca comecei a dar aula de jiu-jitsu pensando nisso. Eu sempre comecei, pensei em dar aula de jiu-jitsu pra melhorar o ser humano. Como melhorou. Eu sempre tive essa... Quando eu comecei a dar aula mesmo, full-time, porque eu sou advogado também, né? Eu dava aula informável, tive que fazer faculdade. Entendeu? Ali eu fiquei numa cruzilhada, faço o quê? Eu tinha passado até num concurso público, cara. E o resultado veio depois que eu já tinha mudado pra BH. Aí, é claro que a gente fica pensando, né, cara? Uma carreira mais... Ainda mais naquela época, né, meu irmão? 98, bicho. É. Claro que eu pensei. Claro. Mas é o que eu vejo, cara. Meu pai e minha mãe, como que eles foram essenciais na minha vida. Eu falo, meu filho, faz o que o teu coração mandar. Inclusive, meu pai falou assim, esse negócio de direito acho que não combina muito com você, não, meu filho. Meu pai, em todas as minhas lutas. Legal. Faz o que deixa melhor. Eu acho que você tem que ir pra esse lado aqui. Aí, quando eu decidi, eu caí dentro. Tem que ter isso também. Sim. Cair dentro. Vou focar. Sempre na minha academia teve aulas de iniciantes e avançados. Quem que fazia isso naquela época? Ninguém fazia isso. Você pulava ali no meio daquele caldeirão lá e se vira, meu irmão. Exatamente. Eu sempre tive aulas de iniciantes e avançados. Sempre dei aulas introdutórias pra dar aquela introdução básica do jiu-jitsu, uma pessoa que não... Tem pessoas que entram no jiu-jitsu sem saber qual é a diferença de karatê pra jiu-jitsu. Jiu-jitsu pra jiu-jitsu. Dá uma ideia básica. Sempre fiz isso. Desde quando eu decidia fazer. E sempre tive sucesso, graças a Deus, financeiro. Pé de pano, Márcio Pé de Pano. Fiz o pé de podcast com ele uns dois anos atrás. Ele falou, Draculino, você me influenciou. Não só por estar lutando e a gente ser garoto e ver você lutando. Mas que você foi um dos primeiros caras a fazer o jiu-jitsu como um business. Mas o business feito certo. Você sempre chegou na hora que mundo limpo. Aulas de avançado. Eles sempre viram isso com a gente. A gente foi meio que referência. E aí, cara, espalhou pro mundo como era na Academia Grace antiga. Era aquela estrutura maravilhosa. Parou um pouco, como você sabe. Virou aquele caldeirão. E agora estamos voltando às raízes. O mundo é cíclico, né, cara? Exatamente. Mas o que você acha? Qual foi o teu clique? Que você entendeu? Porque naquela época, quando você começa a estruturar dessa forma, você está indo contra uma correnteza. Total. Porque o normal era, abre aí, meu irmão, bota nego pra se pegar. Porque tem que encascorar todo mundo. Exato. E você tem um entendimento, não, né? Porra, meu irmão. Tem que separar, por exemplo. Separação de aulas, de turmas. Isso é essencial, cara. Isso é essencial. Então, assim, o que que te deu esse clique pra você entender que nesse caminho, inclusive contra a correnteza, talvez ia ser o caminho do sucesso, né? O que foi, no final, eu acho que tudo isso que você construiu aí, cara? Excelente pergunta. Eu não criei isso. Eu simplesmente fiz o que já estava lá, lá atrás, né? E por que que eu comecei a fazer questão de fazer isso? Eu me botei no lugar de uma pessoa normal. Uma pessoa que resolveu fazer jiu-jitsu. Não sei exatamente o que que jiu-jitsu é. Tenho nem ideia. Ouvi falar que é legal. E vou chegar na academia. Eu me botei na posição dessa pessoa. Aí me botei na posição de uma pessoa, numa senhora de 45 anos que resolveu fazer jiu-jitsu. No passado, eu falo assim, pô, essa velha, não tem que fazer nada aqui. Não é pra você. Tinha gente que, inclusive, falava, minha senhora, não é pra você. Isso aqui não vai dar certo. E eu sempre pensei, por que que não vai dar certo? Por que que o jiu-jitsu não pode ajudar essa senhora? Qual a razão? Não tem razão que o jiu-jitsu é excelente. Pode dar defesa pessoal. Pode dar noção de base. Pode tirar a fobia de toque nessa pessoa. E como é que eu vou apresentar o jiu-jitsu a uma pessoa dessa? Vou jogar a senhora de 45 anos no meio desse caldeirão aqui? Claro que não, cara. Não posso fazer isso. Eu tenho que dar pra ela o entendimento básico de jiu-jitsu. E uma orientação pra ela, no futuro, chegar. E se ela quiser, poder cair no caldeirão. O que acontece? Eu tenho uma aluna minha no Texas, ela tem 53 anos. O nome dela é Sandy. Faixa preta. Ela chegou na academia com 41 anos. Três filhos. Você acha que se eu tivesse jogado ela nos tubarões de cara, ela teria sobrevido? Cara, ela não falta um treino. Ela é faixa preta, primeiro grau, hoje em dia. Que legal. Casca grossa. Treinar todo dia. Todo mundo adora ela. Isso seria impossível, André, no passado, se a gente mantivesse aquela coisa, né, cara? E, cara, ela fala, a coisa que ela mais gosta de fazer é jiu-jitsu. É a terapia dela. Fala, não precisa de terapeuta. Minha terapia é aqui. Entendeu? Pô, isso é uma coisa, pô, cara, sem preço, né, cara? E foi feito através dessa estrutura. Então, de novo, né? Foi necessário. A gente teve que aprender. Sim. Com a época do Caldeirão, com a época de nego trocar o kimono no dojo, ficar de cueca. Exatamente. Do kimono sujo, do kimono fedorento, do kimono rasgado, do cara acabar o treino de tirar a camisa e ficar ali no meio, ali. Tudo isso foi necessário, cara, para a gente ver que aquele ambiente não era o ambiente propício para todos. O jeito que você quiser é para todos. Entendeu? Graças a Deus deu certo. É impressionante. E, às vezes, a gente até recebe também, né? De novo, acho que a gente tem que chutar todo mundo, mas, enfim, é questionado, às vezes, esse caminho, né? Tem uma galera que fala assim, porra, mas o juiz está agora ficando... É. Né? Porque, porra, o cara tem que ser o quê? O negócio é old school. É. Porra. Enfim, então, sempre vem essas questões. Inclusive, né, voltando lá para a federação e com o Carlinhos, que foi questionado para caramba, né, cara? Muito, cara. Tem várias críticas e o cara seguindo o caminho ali, né, de crença e organizando o negócio para o que a gente tem hoje. Hoje, eu acho que é inquestionável. Pode ter até crítica, porque eu acho que todo negócio de sucesso... Com certeza. Né? Com certeza. E, obviamente, pode ter pontos ali para você melhorar ou não. Com certeza. Sempre vai ter. Com certeza. Mas é impressionante como é que o cara teve também, acho que não só ali disposição física e mental, mas muito coração, né, para fazer o que ele fez. Um beijo de amor. Amor, cara. Qualquer outra palavra pode definir isso. Sim. Você botar um monte de gente desconhecida dentro da tua casa para pesar para um campeonato mundial, a tua sala de estar sem um escritório, com a tua família toda ali, cara. Porra. Carlinhos não teve privacidade nenhuma, André. Durante anos, cara. Pô, a esposa dele, a filha dele, não poderia tomar um banho e sair de toalha, cara. Imagina isso. Ah, agora o nego vem falar. Tudo bem, eu concordo 100%. Sempre dá para melhorar, né? Sim. Tudo. Nossa academia, teu podcast, federação, nossos business, tudo sempre pode melhorar. Agora, o pessoal, os haters, né? Sim. Uma federação, cara. Ah, é só pelo dinheiro, não sei o quê. Falei, meu irmão, você sabe o que foi feito lá atrás? Você tem noção do que foi feito lá atrás? Quando não tinha um real. Pelo contrário, o que esses caras fizeram? Pô, pelo amor de Deus, vai estudar um pouco, né? E essa galera, ah, o discurso, não sei o quê. Beleza, sinto uma saudade, uma nostalgia, né? Dessa galera. Mas quer ser o discurso mesmo? O cara é minha graça, meu irmão. Que mono limpo. Exatamente. Aulas individuais. É. Os instrutores, o Carlinhos falava que o grande mestre Helio chegava, às vezes, fazia assim, ó. Tipo assim, na mesa, assim, fazia assim. Tinha poeira. Tá empoeirado. É, qual é? Vai aprendendo. Quem que era o responsável pela limpeza hoje? Sei lá, vou dar um exemplo. Helio Vigio. Multado no salário. Pra aprender a limpar direito. Então, isso é o discurso. Quer mais um discurso que isso? Banheiro limpo. Tudo impecável. Parece que eles lavavam 600 quimontos por... Máquina industrial. Pô. Você tá falando de o discurso? Então, vai pra esse o discurso aí, meu irmão. O discurso é anos 90, não. O discurso é anos ali. Verdade. 50, meu irmão. Verdade. E que deu certo. E eles fizeram aquela resistência, né, cara? Sempre. O maior mérito deles, do grande mestre Carlos, do grande mestre Helio, dessa geração, foi resistência. Eles sempre acreditaram. Eles não cederam ao poder maciço do judô de querer englobar esses caras e botaram a judô. Sim. Aí, depois, veio Bruce Lee, veio Karate. E os caras resistiram. E olha onde a gente tá hoje, né, cara? Isso que é o discurso. Então, o cara fala, o discurso que não sei o quê, pô, mas que mano sujo, pá, não sei o quê. Meu irmão, o discurso não é isso, não, meu irmão. O discurso é lá, a cara é minha grace. É verdade. Se você quer ser o discurso, você é o discurso direito. É verdade. Bom, sai de BH, vai pro Texas, né, cara? Vai de novo, assim, vai pra América. Sim. Talvez a maior potência do mundo, né, cara? E talvez tenha dificuldade também da língua, né? Sim. E essa questão cultural também. E logo no Texas, né, cara? É. Ela é forte ali culturalmente, bem americana, né? Sim. E a cidade grande que você pegou, que é Houston, assim, com responsabilidade também, altíssima. Já vai ser a terceira maior, vai passar Chicago agora, parece. Quando que você chegou lá? Cheguei lá em 2008. Janeiro de 2008. Então, quase 15 anos, né? Agora, em janeiro, faz 15 anos. Cara, BH, eu tinha uma vida boa, eu não vou negar pra você. Eu tinha meu apartamento, apartamento muito legal. Meus filhos estavam estudando em escola particular. Tinha meu dinheirinho pra fazer uma viagenzinha. vivia ali simples, mas vivia bem, entendeu? Academia indo bem. Pros donos brasileiros, acho que provavelmente, de repente, só o Fábio Gurgel e mais alguns que tinham, assim, na questão econômica que a gente tinha, entendeu? Mas eu comecei a dar seminários no exterior. Eu comecei a ter... Eu peguei isso do Carlinhos, na visão, né, cara, visionário. Eu comecei a ver que eu tava, assim, um pouco limitado. Eu ficando ali em Belo Horizonte, alunos meus indo pra todos os lugares, mas eu tava um pouco limitado. E queira ou não, cara, a América é uma potência mundial. Sim. Quando é que o jiu-jitsu se explodiu de vez em mim? É por causa do Royce Gracie lá atrás. Sim. Foi aonde? Foi na América. Aqui, a gente já tava, meu irmão, fazendo isso a mesma coisa em nível muito mais alto. Há anos e ninguém ligava, entendeu? Não. Então, falei, cara, eu tenho que dar mais chance, mais exposição à nossa linhagem. Vou pra onde? Na América. Recebi várias propostas. Quando eu comecei a fazer o network, várias propostas. Primeiro, lógico, Califórnia, né? Califórnia tava bombando, todo mundo... Ah, Califórnia, Califórnia. Pô, a Gracie Barra tá fazendo o network gigante, a Califórnia. Eu pensei assim, cara. Falei, não. Vou pro Texas. Falei, Texas. Buscar o Boyer lá. Não tem muito dito. Falei, não. Vou pro Texas mesmo. Central nos Estados Unidos. Fácil, locomoção pra todos os lugares. O maior estado americano inland, né? Sem contar o Alasca. Vou pro Texas. Deu super certo. Graças a Deus. Minha academia já explodiu rápido, André. Graças ao bom Deus. Através de muito trabalho, muita dedicação. E aí você vê, né, cara? Hoje em dia tá todo mundo indo pro Texas. Porra, meu irmão. Tá sendo invadido. O Texas virou o estado dos Estados Unidos mais cool de negócios. De tudo, meu irmão. De tudo. Tá todo mundo indo pra lá, né? Todo mundo indo pra lá. Joe Rogan foi pra lá. Ama, falou que... Meu irmão. Negro não quer ir embora. Pô, os caras lá do John Donahue. Os caras, é? Entendeu? É, vários. Xande. Não posso parar pra passar Xande. Entendeu? Vários outros, cara. Vários outros. Todo mundo indo pra lá. Sabe por quê? Porque, cara, é um estado, primeiro, muito acolhedor. O povo texano é um povo muito legal, cara. Eles são simpáticos, altruístas. Tipo, você passa na rua lá, cara. A pessoa que não te conhece te dá a good morning lá, cara. É normal isso. Se eu tô passando assim por cima, dando uma corridinha, andando ali perto, a gente vai se cruzar. Nunca te vi na minha vida. Good morning. Se você não vem, na maioria dos outros estados. Entendeu? E, cara, é aquela cultura raiz. É um povo lutador. É um povo que dá valor ao trabalho duro. American way. Falei, pô, meu irmão. Os caras admiram o teu trabalho duro, o teu sucesso. Em vez de invejar, os caras admiram. Falei, pô, meu irmão, aquele cara é um vencedor. Entendeu? Então, acertei. Graças a Deus. Deu certo. Tô lá e não me vejo indo embora, não. Legal. E a dificuldade da língua, assim? Como é que... Já falava inglêsinho? Já. Minha família teve um pouco de dificuldade. Porque hoje você fala bem inglês, né, cara? É, eu já falava inglês. Mas, claro, que eu não falava bem como eu falo hoje. Hoje em dia... Hoje em dia eu sonho em inglês, né, cara? Porque já é uma coisa natural pra mim, né? E me ajudou muito. Entendeu? Mas... Cara, minha família, principalmente minha esposa, teve um pouquinho de dificuldade. Veio pra cá sem inglês nenhum. Meus filhos também. Mas a criança, cara, aprende rápido. A criança aprende rápido. Nunca foi a minha preocupação. Agora a minha esposa também começou a aprender e etc. E, cara, um dia em dia, se a minha vida melhorar, estraga. Entendeu? Graças a Deus tomei a decisão certa. Morro de saudade do Rio, de Bergar, do Brasil, dos amigos, do abraço. Que não é muito comum assim lá, né? Sim. Apesar de nego se matar no tatame. Fora o tatame, opa, tudo bem. São super gente fina, mano. Nego não tem... Até isso mudou. A galera do juízo se abraça. O americano não se abraça, cara. É verdade. Isso tá mudando. Pelo menos os caras que treinam na minha academia, todo mundo se abraça. Entendeu? Então, mais um exemplo da nossa revolução cultural. Não, estamos exportando uma coisa muito legal, né, cara? Inclusive para a humanidade hoje, né? Sim. Acho que tem muitos aspectos dessa nossa cultura, principalmente do jiu-jitsu, assim, que eu acho que para os dias de hoje, cara, até falando de educação, de formação, por os valores que a gente está levando, né, cara? E essa coisa do respeitar o outro, entender que, porra, mesmo que ele não concorde contigo, tem valor em suas visões, que não existe. Talvez o jiu-jitsu também mostra para a gente que não existe um caminho só, né? Você pode chegar ao mesmo ponto de forma diferente, né? Porque cada um tem sua visão, cada um tem o teu entendimento, né, cara? Sim, sim. Então, e aí entra talvez aquela parte da arte mesmo, né? Porque tem a marcialidade, que talvez seja a parte mais rígida, da disciplina, né? A metodologia, e tem a parte da arte. Ah. E que até quando você fala que, porra, que para aquela senhora mais velha que vai entrar na academia, e voltando lá para o Old School que você falou também, lembrando de uma frase de Hélio Gracie, que, porra, a melhor aula que você pode dar é a aula que você entende o que o cara precisa, né? Claro. Lógico. É isso, cara. Lógico. E essa conexão, ou esse feeling, né? Essa sensibilidade, ela não é engessada, né, cara? Não. É uma coisa que você, com o tempo e de novo, você está disposto a entender que você precisa trabalhar isso, inclusive você. Com certeza, com certeza, você não pode, você só falou uma coisa muito legal, rigidez demais, o que acontece com uma coisa super rígida? Geralmente quebra e racha. Você tem que ter uma maleabilidade, assim que fala, maleabilidade. Porém, nunca esquecendo as tuas raízes e o alicerce ali. O alicerce, o alicerce, irmão. Entendeu? Então, isso tem coisas que são praticamente imutáveis. Aí, ali pra cima, a árvore cresce, um galho vai um pouquinho mais pra cá, tu vai um pouquinho mais pra lá, um dá fruta, outro não dá. Sim. Né? Às vezes, porém, uma tempestade quebra o galho. Sim. Mas a raiz tá ali. O alicerce tá ali. Entendeu? Então, eu acho muito isso também. Eu acho que nada na vida que é muito radical é bom. Em qualquer coisa da vida. Se você for radical demais, nada, 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 nada. Inclusive o jiu-jitsu. Entendeu? Então, isso é uma coisa legal. É, e você tem que estar com essa cabeça, né, cara? Acho que você teve isso muito, né? Sim. O que eu acho surpreendente, um cara como você, que teve um sucesso, e quando a gente fala sucesso de vida, não é só o sucesso financeiro, né? Nem só o sucesso de business, mas é um cara que consegue realizar o que se propôs a fazer. Sim. Em tudo, talvez, que você tenha colocado. Aí vai desde a tua família, a criação da tua família, aos títulos que você tem, aos professores e atletas que você formou, né? Então, assim, cara, é muito sucesso, né? E dentro desse sucesso, certamente, tem muitos valores e princípios ali. Com certeza. Que você, meu irmão, não abre mão. Não abre mão. Porque o que você falou também, vai ter muita coisa te puxando na vida. Sim. A gente tem muita coisa puxando, talvez, pra um lado, né? Uma correnteza te puxando pra um lado que talvez, porra, tu fala assim, porra, é tentador, mas eu não vou, meu irmão. Exato. Exato. Falou tudo. E você tem que ter, o que eu acho que você tem, Draculino, talvez me pareça uma cabeça, um mindset muito forte, que talvez o jiu-jitsu tenha ajudado muito em moldar essa coisa. Foi essencial. Todas as suas experiências de vida, né, cara? Acho que foi essencial pra você ter o que você tem hoje, essa força interna, né? Pra construir isso tudo que você construiu, né, cara? Sim. E não parei, André. Eu tenho... A minha cabeça não para. Eu sou um cara meio... Lá nos Estados Unidos fala IDD, né? Tipo, eu sou um cara meio hiperativo. E esse café tá me deixando até mais café secreto, André. Recomendo. Não sei o que ele faz aqui, meu negócio é bom. Mas, cara, a minha cabeça tá sempre pensando. Eu tô sempre pensando. Tô sempre imaginando cenários, entendeu? A pandemia foi uma coisa horrível pra todo mundo, né? Destruiu famílias, matou um monte de gente, infelizmente. Eu tive familiares que faleceram. Foi uma coisa terrível. Mas tem sempre... Tudo tem o seu lado positivo, né? Sempre. Me deu muito tempo pra eu parar e pensar. Comecei a pensar. Vou te dar um exemplo básico. No começo, a gente não sabia o que que acontecia. É o que lá nos Estados Unidos fala do zombie apocalypse. O apocalipse dos zumbis. Ninguém sabia. No começo, foi aquele pavor. Pô, nunca mais vou poder chegar perto de ninguém, a morrer um terço da humanidade. Graças a Deus, não foi nada disso. Mas, cara, eu comecei a pensar. Falei, pô, jiu-jitsu nesse cenário? Como é que a gente vai fazer isso? Comecei a pensar. Mas como é que vai ser? O jiu-jitsu vai morrer? Aí eu botei um pensamento do jiu-jitsu nesse cenário. Que, graças a Deus, não é o caso. Porque os academias estão mais cheios que nunca hoje em dia, graças a Deus, não. Você fez um cenário apocalipse ali, né? Aí eu pensei assim. Cara, o que a gente vai fazer? O que o jiu-jitsu, como que o jiu-jitsu vai lidar com isso? Comecei a pensar. Não é o que ninguém quer. Mas tem que ser melhorado o jiu-jitsu virtual. Não só com técnica, com método de treinamento, para a pessoa fazer em casa, com o membro da família, mas também o lado filosófico e espiritual. Os podcasts têm que ser muito melhores. Pessoas com entendimento de causa têm que influenciar na distância. Os professores não podem parar de dar aula. Se precisar parar na frente, não há tela. E, às vezes, só conversar sobre filosofia tem que ser feito. As técnicas não podem parar de evoluir. Então, comecei a pensar num cenário assim. Cara, se a gente tiver que ir para esse lado, a gente tem que melhorar tanto nesse lado que a gente vai conseguir manter. Nem que treine, cara. O André com o irmão do André, o André com o filho do André, olhando ali as posições da aula e fazendo. O André ensinando também. A gente não pode parar. Porque muita gente falou, acabou mesmo. Tive gente que falou mesmo, acabou. Vou mudar de plano, vou fazer Uber. Eu cansei de escutar isso, cara. E eu nunca, nunca me entreguei. Falei, meu irmão, eu vou fazer o juízo até morrer. Eu tenho que entender. Graças a Deus, eu estava errado. Graças a Deus. Mas, cara, a gente tem que ter essa cabeça. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que ter a cabeça aberta, o suficiente, sem abrir a mão dos princípios. Mas a gente tem que ter a cabeça aberta para poder adaptar o nosso juízo para o que for, cara. Entendeu? E você falou uma coisa, eu acho que é muito importante, cara. Porque te fez pensar, né? Sim. E aí, volto para aquela... Quando o negócio aperta, eu acho que o juízo tem a capacidade de a gente resolver problemas. Sim. De uma maneira de... Como é que eu penso agora? Com a mente calma. Acalmo ela primeiro, né? Eu não posso resolver a emoção. Com certeza. E, porra, te faz pensar. Esse te fazer pensar todo, a gente... Talvez você tenha enxergado ali. Eu acho que vem de você isso. Mas, talvez, tenha ficado mais claro o quanto essa ferramenta, meu irmão, é muito mais poderosa do que simplesmente um rola. Um rola, exato. Do que simplesmente, meu irmão, a gente se pegar um com o outro. Hoje mesmo, eu dei uma aula aqui que, porra, acho que 40 minutos foi conversa. Cansei de fazer isso. E valeu muito, meu irmão. Eu tenho certeza que valeu muito mais do que eu ter feito o exercício com o cara. Cara, eu já dei inúmeras aulas particulares, André. O cara bota o kimono, vai. Eu falo, professor, vamos só conversar hoje? Quando acaba, o cara fala assim, professor, muito obrigado por essa aula. Essa aula valeu muito mais do que um rola, do que uma suada. Porra, não que eu seja melhor do que ninguém, é um terapeuta, nem nada, cara. Mas, às vezes, a pessoa precisa de uma conversa, né, cara? De uma compreensão. Você também aprender com o que está vendo a pessoa. Você aprendeu muito nessa aula hoje também. Muito, meu irmão. Muito. Eu estou numa posição, a gente está numa posição de professor, mas a gente está aprendendo a cada dia. Tudo, toda hora. Situações de coisas. E, inclusive, como que a gente lida. De novo, voltando para a questão do Hélio Gracie. O que é esse cara? O que é esse cara precisa? O que eu posso dar? Exato. E é uma troca. É uma troca. Silvio Bering falou isso há pouco tempo também. Silvio? Silvio Bering. Ah, mestre. Falou, porra, meu irmão, quando o cara chega a uma certa idade, a responsabilidade é mútua. É dos dois. É uma troca. Ele tem compromissos com você também. Sim. E você tem que cobrar isso dele. Sim, com certeza. Então, enfim. Com certeza. E voltando até para o nosso projeto aqui do podcast, você, porra, estou tendo a honra aqui de ter um cara aqui que está colocando lenha nesse negócio. Cara, a gente, através disso aqui, a gente está mexendo com pessoas. 100%. Porra, eu recebo mensagem. Hoje eu botei uma aqui. O cara é emocionado falando. Depois eu te coloco. O cara é emocionado falando. Então, o quanto a gente consegue tocar e transformar mesmo. Um cara que escuta essa conversa aqui, talvez, porra, meu irmão, você acendeu um negócio aqui que eu não estava enxergando e vou começar a treinar. Enfim. Então, assim, muita situação que, voltando para o que você estava falando quando você te fez pensar, eu posso usar a ferramenta do jiu-jitsu de várias maneiras. De várias maneiras. De várias maneiras. E o jiu-jitsu está presente na nossa vida e, para mim, esse foi o grande insight da minha vida que eu contei. Por que eu comecei isso? Porque, cara, eu, na verdade, eu estava implementando jiu-jitsu sem saber. É. Porra, numa decisão que eu estava tomando, Numa atitude que eu estava tendo. Sim. Né? E usando vários fundamentos, por exemplo, timing. Sim. A questão da conexão. O que é a conexão? A conexão, às vezes, eu não preciso tocar em você. É. Mas eu estou te sentindo. Sim. Sentindo a tua energia. Cara, a gente sente energia. A gente, o jiu-jitsu é muito importante para isso. Eu entro, eu dou seminários no mundo inteiro. Sempre, dá muito tempo. Cara, impressionante. Eu entro para dar um seminário, em dois, três minutos, eu sinto a energia do lugar. Eu visualizo quem são os problemáticos. Entendeu? Já faz uma leitura. Já faço a leitura, já assinto a energia e levo o meu seminário de acordo com aquilo. A gente, isso é uma coisa que não tem explicação, assim. Sim. Mas a gente tem isso. Eu tenho certeza que você tem isso também. Exatamente. Absoluto. Tu entro num ambiente que não sente energia do MET? Entendeu? Então, a gente, isso é um negócio que é sem preços, cara. Você estava falando aí do, do, de eu botar a lenha no podcast, né? Cara, eu não estou exagerando. Eu tenho certeza absoluta disso, André. Pelo menos uma vida você salvou fazendo o que você está fazendo. Às vezes, tem uma pessoa que estava pensando em se matar. Hoje à tarde, eu vou me matar. O cara está lá vendo as televisões, ele vê uma entrevista com uma pessoa que o cara tem afinidade. Você ou o cara fala uma coisa e o cara fala meu irmão. Matar porra nenhuma mesmo. Eu vou em frente. Isso eu tenho certeza absoluta, André. E se a gente não fizer isso, não é só salvar uma vida. A gente tem que inspirar as pessoas. Exatamente. E ser inspirado. Exatamente. Entendeu? E uma outra coisa, você está falando isso, cara. Eu estou... E eu ouvi você falando esse negócio também. Eu acho que todo mestre tem, né, cara? Que é a incrível habilidade de trazer humildade, né? E ficar vulnerável, tranquilo, sem medo, né? Sem medo. E uma coisa, algumas coisas que já aconteceram aqui nessa conversa, a gente se abrir. Porque a gente está numa conversa íntima aqui, né, meu irmão? A gente até esquece que tem câmera tomando. E volta e meia, eu até já falei que usando a minha experiência, às vezes, que eu estou conversando aqui também, né? Assim que eu... Pô, a gente já teve... Cara, eu já tive momentos dificílios. Eu sou o cara mais fora do mundo. Já tive momentos de depressão. Sim. De passar coisas na minha cabeça e falar assim, pô, meu irmão, está tudo uma merda. É. Mas quem não teve, meu irmão? Estou fazendo a melhor coisa do mundo, mas está tudo uma merda. Sim. Então, é... Cara, as pessoas, você como, talvez, de novo, um grande mestre, um lutador fenomenal, já teve esses momentos de dificuldade, meu irmão. Claro, claro, cara. Você não é um super-homem. Ninguém é, irmão. E que, porra, isso que é importante as pessoas entenderem também, né? Exato. Todo mundo... A gente tem momentos ali mais vulneráveis. Exato. E está tudo certo, meu irmão. Filosofia boa de a gente fazer na vida, meu irmão, é o seguinte. No final, tudo se ajeita. Entendeu? Depois de toda a tempestade tem a bonança. Ih, não é verdade? É verdade. Se você deixar a tempestade durar muito, às vezes muito é por tua culpa. Entendeu? Sim. A vida é feita de, né? Como você estava falando, a gente não está no nosso prime, né? No nosso melhor todos os dias. Tem dia que, pô, meu irmão, você está sentindo mal, está sentindo triste, está sentindo não realizado. Você para para pensar, pô, cara, será que estou fazendo a coisa certa? Você fica triste por um problema familiar, entendeu? Ou por um problema com uma amizade, alguma coisa. E, cara, a gente tem que tocar o barco, cara. A gente tem que tocar em frente e entender que isso aí faz parte do nosso ser, né, cara? A gente tem que passar por isso, senão a gente não vai ser humano. Sim. Entendeu? Então, meu irmão, eu, voltando àquele assunto que a gente estava falando, cara, eu acho que a gente está fazendo aqui, eu, pô, sou um privilegiado de poder estar aqui junto com esse grupo aí que você, pô, entrevistou, cara. Eu me sinto muito honrado, né? Porque, pô, você entrevistou a Nata. Eu assisto a grande maioria dos teus podcasts e aprendo com todos eles. Entendeu? Antes de eu estar vendo um do Parrupinha. Sim. O Parrupinha foi um grande rival meu, não sei se você sabe. Sim, sim, sim. No Star Times, né? É o meu amigo hoje em dia. Pô, ele me mandou um presente hoje em dia, porque outro dia mandou lá para casa o negócio para proteger o pescoço, porque ele sabe que eu tenho pescoço ruim. Ele falou, Draco, vou te mandar um negócio aqui, pô, meu irmão. Eu viajo pra caramba e estou me salvando. Eu até botei no Instagram lá. Falei, Parrupinha, estou usando aqui. E, cara, eu vendo o Parrupinha falando várias coisas, eu me inspirei por aquilo, cara. Fiquei feliz de ver aquilo. Pô, eu vi o podcast mesmo do Mestre Helson, que é uma figura, né? Figuraça. Figuraça. Mas, cara, dentro daquela poderosidade dele tem sempre alguma coisa que a gente vai e aprende, cara. A gente se inspira, entendeu? Então, pô, bicho, pelo amor de Deus, não para, não. Nunca. E sabe o que é legal disso? Sabe o que é legal disso? De novo, voltando para uma fala, você falou lá no começo, né, cara? A conexão através do jiu-jitsu é impressionante. Impressionante. Você vê, a gente está falando aqui, até eu falei isso na conversa hoje, está falando de dois rivais, né? Que talvez, em muitas outras coisas... O Múzio. Você teve com o Múzio aqui, eu assistia do Múzio. Pô, eu e o Múzio na faixa marrom era aquele bicho de porrada. Não veio para perguntar para ele. Hoje em dia, é um amigão meu, cara. Pois é, meu irmão, como é que a gente, né, assim, a gente tem essa conexão e entende e valoriza o outro. Como você falou, hoje eu aprendo com esse cara. Eu aprendo muito, cara. Eu tenho certeza que você também ensina ele em muitos aspectos. Então, porra, olha a riqueza disso tudo. Porra, eu recebi o Nelson aqui, né, e todo mundo que eu acho que eu recebi aqui, não teve ninguém, cara, que a gente não manteve uma conexão muito mais forte depois, né? Claro. Porque, enfim, através dessa conversa, né, e que bom, porque, porra, daí a gente pode fazer projetos juntos, ou não. Com certeza. Continuar a nossa amizade, nos ver daqui a pouco em outra situação. Primeira vez que a gente conversa, né? Parece que a gente se conhece há quanto tempo. Exatamente, meu irmão. Olha, olha, olha que isso. E tu acha por quê? Por quê, cara? O jiu-jitsu dá a nossa capacidade de sentir energia e de basicamente começar a ler tua alma. Tu tá lendo minha alma, eu tô lendo a tua, porra. Entendeu? Isso é pra jiu-jitsu. É verdade. É verdade. Entendeu? Então, é igual que você falou, a vida leva a gente pra todos os lugares, todas as situações. Mas a gente vai se encontrar aí, sei lá, espero que não, mas que há 20 anos, pô, Terezão, como é que tá, meu irmão? Parece que a gente se viu ontem. Sim. Entendeu? O jiu-jitsu é foda, né? É foda. É foda, é foda, tô falando palavrão aqui não sei nem se pode, mas... Não tem problema. Falando até do, já que você é um cara de visão, né? Acho que um grande empreendedor, falando pra frente, né? Como é que estão os teus planos, assim, pra frente? Cara, eu... Pouco a pouco, André, eu tô começando a fazer a transição de um cara que tá todo dia, todas as aulas, como sempre fui. Eu acho que é difícil ter um cara na minha graduação com o tempo de jiu-jitsu que eu tenho, que dá tanta aula quanto eu dou até hoje. Eu comparando assim com a galera, é difícil. Não que eu tô tirando onda ou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas eu sou um cara muito de estar lá, dando aula, botando kimono, etc, etc. Eu tô começando a entender que eu tenho que começar a fazer a transição, eu já tô fazendo. pra ser um pouco mais, assim, empreendedor e supervisor. Hoje em dia, a minha academia no Texas, em BH, em outra academia que eu tenho em sociedade, com aluno meu em Pearland, no Texas, eu não preciso estar lá nem um dia, em nenhuma hora. As aulas vão ser dadas, no currículo certo, eu não preciso estar lá. eu já consegui fazer esse esquema. Porém, eu vou. Mas eu tô vendo, não sei se é a idade, eu não sei o que que é, que eu tô começando a ficar um pouco cansado. Mas no bom sentido. Eu tô começando a ficar assim, tô ficando mais velho, né, cara? Vou fazer 51 anos em duas semanas, entendeu? Que eu acho que eu tenho que começar a ter energia suficiente no ponto aqui de supervisão empreendedorismo pra crescer mais ainda. Se eu ficar muito preso aos old ways, né, os old ways, esquecendo as coisas em português, os métodos antigos, o grinding ali, pode ser que seja pior pra mim, pro jiu-jitsu e pros meus negócios. Então eu tô começando a ter essa consciência. Então a minha ideia é conseguir ter tempo e energia suficiente pra dar conta do negócio gigante. eu já sou supervisor direto de 33 escolas da Gracibarra, no Texas. Eu sou diretor regional, carlismo desse cargo aí desde, sei lá, 2009. 33 academias. É um monte de dor de cabeça. É um monte de coisa boa. Sim. Cara, isso me demanda um tempo incrível. E chega às vezes no final do dia de um monte de aula. Resolvi problemas de outras coisas. E tem que fazer esse meio de campo ali. Eu tô ficando cansado um pouco, entendeu? Eu sou humano, né, cara? Lógico. Então vai crescer, eu acho que o Texas vai crescer mais. Eu acho que o Texas vai ser 100 academias com esse bar. É mesmo? Acho que vai. E papo aí de 5, 6 anos. Entendeu? Como que eu vou ter energia suficiente para dar todas as aulas de criança, de adulto, particular, seminários, minha vida de família com meus filhos, com minha mulher, com meus amigos e dar conta de prestar um serviço muito bom para 100 academias. Entendeu? Sim. É uma coisa muito difícil. Então eu tô fazendo essa transição. Eu tô me vendo tendo um pouquinho mais de tempo de energia pra fazer uma coisa mais no big picture, entendeu? mais no panorama geral. Esse é o meu plano futuro. Não sei exatamente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas esse é o meu plano. Entendeu? Tirar um pouquinho o pé do acelerador. Eu nunca vou deixar estar no tatame. Nunca. Na minha vida. Até eu morrer, se Deus quiser. Eu vou estar de kimono até eu morrer, o dia que Deus me levar. Mas de uma forma mais inteligente. Eu acho que você trabalhar duro não quer dizer quebrar pedra. Entendeu? Nada contra quem quebra pedra. Total. É um serviço honrado, mas não necessariamente é a coisa mais inteligente a se fazer na minha realidade. E você, talvez trazendo mais um, talvez o último aqui que a gente vai conversar hoje sobre, mas é um aspecto importante que eu acho o juiz também te molda. Eu acho que você é um grande exemplo disso aí que é de liderança. né, cara? Obrigado. E, porra, eu acho que você não só teve isso, mas talvez esteja agora nesse estágio de como é que eu lidero agora um time que está em fase de crescimento. Com certeza. Mas eu tenho que cuidar da minha energia no sentido de como é que eu divido essa energia de uma forma mais eficiente. E voltando para a máxima da área parcial, como é que uso o mínimo de energia possível e o máximo de eficiência. Com certeza, cara. Então, é essa coisa que você parar e pensar o tempo inteiro e falar assim, porra, irmão, preciso dar uma adaptada aqui para mudar isso e fazer com que isso aconteça de uma forma mais... O que é a liderança? A liderança, você falar é muito bom, você fazer é melhor ainda. Então, eu acho que todo líder ele inspira mais pelas ações do que pelas palavras. É claro que você tem que falar e você tem que educar e tal. Então, eu sempre vi a liderança, os meus maiores exemplos líderes foram caras que eu vi fazer, não que falaram. Entendeu? Então, eu, quando era competidor, eu caí dentro, fiz o melhor que eu pus. Nunca fui o número um, mas estava sempre ali, nas cabeças. O pessoal me reconhecia, eu era um cara que, como competidor, eu fiz um... Tive uma história legal. fiz o máximo que eu pus, deu a minha melhor, deu a minha melhor, entendeu? Faz de professor. Eu vou ser o melhor professor de jiu-jitsu que eu possa ser. Eu não quero me comparar com ninguém, eu quero ser o melhor, a minha melhor versão. Né? Eu não posso demandar lealdade se eu não der lealdade de volta. Sim. eu não posso demandar persistência se eu for um cara preguiçoso. Eu não posso pregar honestidade se eu for um cara safado. Entendeu? Então, a gente tem que dar exemplo. E eu acho que eu procurei dar o meu melhor exemplo. Nas minhas fases da minha vida, eu procurei ser o melhor que eu podia ser. Entendeu? Então, sei lá, se você falar o sucesso de liderança que eu tenho, é porque eu sempre fui verdadeiro comigo mesmo, com os outros, e sempre entendi isso. Entendeu? Sim. Palavras são muito importantes. Às vezes, como eu falei, salva vidas. Mas exemplos são mais fortes. São muitos. Não é? É, e talvez tenha um, talvez tenha uma coisa também muito importante que eu vejo em você, que é saber aí, e falta, talvez, nas pessoas, ou até em grandes líderes, que é saber escutar e tá aberto pra escutar, né? Até, às vezes, uma opinião diferente da sua, né? Acho que você é um cara que... Quando você dá esse exemplo do Parropim, quando você dá alguns exemplos, eu vejo que você é um cara que tem essa mente aberta pra... Outro que eu vi, que eu adorei a entrevista, cara, agora tô lembrando, você tá falando, tô lembrando das entrevistas que eu vi várias, né? Dugo Duarte, pô. Mestre Dugo Duarte. Pô, cara, era impensável, cara. Eu tive experiências com o Mestre Dugo Duarte, vou falar aqui, tem muita história, né, cara? Quando ele tava naquele auge da rivalidade ali, pô, sei lá, 92, 91, aquela... aquela selva que era no Rio de Janeiro. Será que eu devia ser mais garoto? Cara, você acompanhou, né? Sim, sim. Sim. Cara, eu... Eu, nessa época, era na capoeira. Então, a capoeira tinha... Dentro da capoeira já era um... Porra, meu irmão. Dentro do grupo. É, terrível, eu sei. Aí já comia. Eu sei. E aí, depois tinha as coisas das artes marciais, né, meu irmão? Dentro do jiu-jitsu, não podia encontrar capoeira, capoeira não podia encontrar... Meu irmão, era briga de gangue. Era briga de gangue. Era briga... Isso é... Você falou, rasgou o verbo e a verdade. Sim. Era uma briga de gangue ou briga de tribos, vamos falar assim. Sim, exatamente. Então, cara, a gente viu o Mestre Hugo como, cara, o supra-sumo do inimigo. Ele e o Eugênio. Ele e o Eugênio eram o supra-sumo do inimigo nosso, do jiu-jitsu. Aí, naquela época, era uma coisa meio diferente. Eu lembro, até hoje, eu estava na Ilha dos Pescadores, uma vez, estava aí o Soca, o Alexandre Soca. A gente, tipo, mais novo, né? Tipo, 19 anos, 20 anos. Aí, o senhor, olhando para a gente, estava com a minha jiu-jitsu, Grace, Cadê minha Grace? Você quer? Ele olhando assim para a gente, assim, o Eugênio, assim, do lado também, os caras olhando assim. E a gente, morrendo de medo, mas também não podia mostrar fraqueza, né? Ali, né? Aí, o mestre do governo e o Eugênio falou assim, aí, Itadeu, chamava de Itadeu, né? Chamava de Itadeu, eu lembro até hoje, aí, Itadeu, vou fazer uma preliminar com esses magrinhos aí, não? Aí, eu, porra mesmo, os caras pegam a gente e vai trucidar a gente e tal. E a gente não gostava disso, ficava com raiva, entendeu? Mas, na verdade, cara, esses caras, hoje a gente vendo, era igual a gente, cara. Sim. É os dois lados da mesma moeda. Sim. Eles tiveram no time adversário, a cara pensava igual a gente. Sim. Tinha a mesma paixão que a gente tinha, tinha a mesma valentia que a gente tinha. Sim. Entendeu? E hoje, todo mundo mais velho. Porra, meu irmão, e fizeram, a gente evoluía pra cacete. Pra caramba. Vários aspectos. Eles evoluíram pra caramba, a gente evoluiu pra caramba. Sim. Entendeu? Pô, você vê, cara, o Hugo é um cara de muito valor, meu irmão. Muito, muito. Cara, o Hugo foi o único, com todo respeito, eu tenho muitos amigos da Luta Livre, caras que eu me amarro. O Cromado é um deles, o Miltinho Vieira, esses caras, eu gosto de caramba pra caramba. e muita gente da Luta Livre ficou muito mais resultado que o Hugo Cacareco, pô, o Cacareco é uma camarada. Cara, mas o Hugo foi o único cara, isso ninguém pode tirar dele, o único cara que na época que o Rickson era o samurai misturado com o super-homem, misturado com lenda, com tudo, que ganhava tudo e todos, finalizando todo mundo, ele foi o único cara que teve o coração e a coragem de enfrentá-lo. Ninguém pode tirar isso. O próprio Rickson reconhece isso no livro, e ele conta, o Hugo conta a história, não lembro, nem sei se foi em off, já não sei o que é off, mas, porra, ele foi o cara, e ele e o outro, ele até abre aqui, ele fala assim, meu irmão, meu time não estava comigo. É. O meu time não queria. Olha a coragem desse cara, meu irmão. Olha a coragem desse cara de ir contra uma maré, porque o jiu-jitsu sempre foi maior que a luta livre, isso é um fato. É uma coisa assim, que no Rio, que por exemplo, ela é tipo 10 para 1, se for pensar, o número de praticantes. Cara, ele foi fiar a bandeira dele, ele sempre acreditou, e ele mesmo estava disposto a morrer, meu irmão. Como o Rickson é um samurai que estava disposto a morrer a qualquer hora, o Hugo era a versão dos caras ali da luta livre. É verdade. Para mim, tem o Rickson no jiu-jitsu e tem o Hugo na luta livre. Essa é a minha opinião. Sim. Entendeu? Então, eu achei muito legal, né, cara, que eu converso com o Hugo, ele, pô, comenta todos os meus posts, eu cometo os posts dele, ele mostra aquelas posições, ele faz umas coisas que no jiu-jitsu não tem muito, cervical, com essas paradas, né? E o Eugênio, por exemplo, o Eugênio, cara, se eu for ver, o mestre Eugênio era um cara que era até mais, não vou falar odiado, mas mais temido, mais do que o Hugo, porque o Eugênio, pô, sempre foi um dos caras mais brabo que teve também. Sim. Não brigou com o Rickson, ele era muito pequeno. Sim. Senão ele brigava. Passava uma porrada com o Roller, né? Mesmo. Senão ele brigava. Ele brigaria com o Rickson, eu tenho certeza. E, cara, teve já uns estresses no passado aí, o negócio do... Também ali, os pescadores, que tem problema com o Ryan, eu estava lá, fomos todo mundo para a delegacia, enfim. História boa, mas não acho muito bom para falar. Mas, enfim, eu estava no Meca, lembra do Meca, Vale Tudo? Lembro, lembro. Que o Joinha fazia com o Odimar? Sim. Eu estava lá com um aluno meu, na verdade, eu tinha lutado um Vale Tudo em Natal, dois dias antes, num evento chamado Hit FC, eu lutei lá, peguei um avião, fui para Curitiba, para ficar de corda, era um aluno meu, foi a primeira luta de MMA feminino da história, foi a Ana Carolina, a Carol, que a gente chama com a Carmen Casca Grossa, eu fui lá ficar com ela, aí eu cheguei, basicamente assim, a luta era sábado, tinha na sexta, aí, ônibus para a pesagem, estava meio atrasado, ali cheguei, eu fui um dos últimos, o último, aí eu, tem um lugar aqui, tinha três lugares, tinha um lugar assim, no corredor, eu falei, você está aqui, não tinha outro lugar, eu não vi quem estava ali, eu sentei do lado, eu não consegui, eu estava olhando para o lado, é o gênio, isso em 2003, eu olhei e falei, opa, opa, tudo bem, tudo bem, apertou a memória, olhou assim para mim, tipo isso, aí eu falei, aí ele falou assim, porra, quem diria, nós sentados lá, do lado e batendo o papo, eu olhei, porra, bateu o maior papo, foi maneirão, entendeu? acho que todo mundo amareceu, foi importante essa rivalidade para a evolução, necessária, da arte, enfim, e hoje tem isso, hoje a gente, o Hugo foi impressionante para mim, porque, é muito legal, eu fiz todas as dele, para mim, é um mito, meu irmão, e a gente, e ter essa conexão, como eu te falei, não só no momento, mas depois, a gente virou, porra, brother, o cara me liga, eu fui treinar lá depois, com ele, fiz alguns rolas com ele, infelizmente, hoje eu estou com aula, no horário lá, do treino dele, mas, porra, é um cara de um coração, meu irmão, gigantesco, gigantesco, um cara muito legal, ele é muito legal, e que eu estou tendo a oportunidade, de estar próximo, e conversando com ele, conversando com os projetos dele, porra, muito legal, na época, evolução, cara, isso era uma coisa impensável, tivesse no mesmo ambiente, com o Tatan, era uma porrada, 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 não tinha isso, aquilo que você falou, até no começo, a gente não estava aberto, nem para um passar, informação para o outro, porra, eu fui lá outro dia, treinar com ele, ficou só, ele me deu uma aula particular, meu irmão, passou 300 posições, olha aí, olha aí, porra, olha o que esse cara está me dando, meu irmão, de coração, de amor, no amor, por isso que quando eu até te falei, aquele áudio, quando eu te mandei ontem, eu falei assim, porra, eu corrigi na hora, eu falei assim, porra, estou fazendo esse trabalho aqui que eu faço, eu paro, eu paro metade do meu dia, eu tenho que, porra, cumprir aí, estou cheio de compromissos, para fazer receita, que a gente precisa para sustentar a vida, e eu falo assim, esse negócio aqui não me dá, não é viável ainda, é difícil, mas porra, olha o que esse negócio me dá, de volta, de troca, de eu ter um cara como você na minha frente, de ligar essa conexão entre a gente, porra, com todos que eu tive aqui, e talvez o mais poderoso de tudo, que a gente falou aqui um pouco também, de estar podendo transformar a vida de pessoas, de uma forma positiva, transformar e salvar, tenho muitos exemplos, com dois anos que a gente tem de trabalho, são milhares de exemplos de pessoas, que chegam para a gente aqui, tem talvez pessoas que nem mandem mensagem, mas de várias mensagens que eu recebo, de a gente estar tocando ali, de uma forma muito legal, no coração das pessoas, cara, isso aí entra no, as pessoas falam de forma diferente, mas isso aí entra no cosmo, e às vezes volta para a gente, de uma forma diferente, mas volta para a gente, de uma forma positiva, eu acredito muito nisso, eu acredito tanto no positivo, quanto no negativo, e o que tu está fazendo aqui, o que a gente faz assim, de coração, de amor, não é amor, porque ainda não está do jeito que poderia estar, mas eu tenho certeza que vai, futuro próximo vai estar, porque você está fazendo isso aqui, não pensando nisso, você está fazendo isso aqui, porque tu gosta, porque tu tem amor a fazer, e tudo que tu faz com amor, e trabalho duro e honesto, vence-se, de uma forma ou de outra, às vezes, sei lá mesmo, pinta uma oportunidade para você fazer uma coisa, que não é exatamente isso, mas a coisa que, pô, meu irmão, vai te dar um retorno financeiro, uma projeção gigantesca, não sei, você está jogando no Cosmo, está jogando coisa boa no Cosmo aí, entendeu? Mas de novo, já está valendo muito, entendeu? Já está valendo demais, com certeza disso, e, meu irmão, muito obrigado, uma honra imensa, ter um cara como você, aqui sentado na minha frente, foi um dos melhores papos que eu tive, eu tive um bom lá, com a confraria, com os amigos antigos, com o Tetel, com o Bebel, com os caras, mas foi um pouco diferente, foi uma conta de história, dando risada, mas, cara, um papo legal, profundo, que sai do usual, daquelas perguntas de sempre, pô, parabéns, cara, eu estou muito honrado e feliz de estar aqui, com um cara com conhecimento de causa como o teu. Obrigado, obrigado, mestre. boi. Vamos lá.